Bota meu filho, chama na bota, chama na bota e roda o copo na cabeça Erli, roda, roda É o Sanjão, Sanjão, olha só, as pulseirinhas do Sanjão, segura, segura Calino, roda o copo na cabeça Vai Erli, cuidado com a armação do cabelo Fica aí, quebra, fica aí, quebra, mas eu segurei que eu sou forte Olha só Erli, eu trouxe esses lindos copos Fica aí, quebra Quebra a arma ali, pelo amor de Deus Diga, diga esses copos aqui, que é uma sensação, que tá lá no armazém, para aí É uma sensação, eu trouxe três, mas tem quatro modelos, porque tem também o Dinox, top de linha em todas nossas lojas Gostei desse, gostei desse aqui, verdinho Esse aqui, esse verde limãozinho, top do Sanjão e Patos, conserva a bebida até 15 horas Ó, por 10,14,90 Ó, roda o copo na cabeça Eita, foda Show de bola Você bota uma dose no show de Gustavo Lima e termina de beber ela em Bruni Marrone E detalhe, e detalhe, Erli, e detalhe Esse copo aqui, ele conserva a bebida tanto gelada como quente Tá quentinha E ó, tem abridor de garrafa Corta aqui, menina Cadê o abridor? Abridor de garrafa Ó Ó, abridor de garrafa aqui, ó Top de linha Olha É, vai ter muito mais promoção Ó, começa a tomar a dose em Safadão e termina com o chão de avião no outro dia Em Santa Luzia ou Patos? Tem mais ofertas, Carlinhos? Solta por gentileza Solta porque tem também aquela escova modeladora para dar o grau no cabelo como Erli Top de linha por R$ 10,21,90 É, e pra ficar bem conectado com o mozão no dia dos namorados Como é, mozão, mozão, mozão 64 GB de memória, 4 câmeras para ficar, fazer aquela selfie bonita com o mozão por R$ 10,19,90 Carlinhos, agora quem teve hoje lá na loja da Lagoa? Hoje eu estive lá Segue o Vaqueiro Carlos Herreira Arroba Messias o Vaqueiro Carlos Herreira Tchau Carlos Herreira